E olha, uma colisão de carro em traseira de rodotrem termina com uma vítima em estado grave. O acidente aconteceu na tarde de ontem na BR-158. O Alex Santos tem mais informações. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E o motorista de um Etios vermelho colidiu na traseira de um rodotrem na tarde de ontem na BR-158 no sentido Paranaíba, o município de Cacilândia. O carro ficou destruído com a batida e o condutor foi socorrido e retirado das ferragens por populares. Após a chegada do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ele foi levado para a Santa Casa de Paranaíba em estado grave. Segundo o registro da ocorrência, o motorista, de 41 anos, foi identificado como André. A colisão aconteceu no quilômetro 37 da rodovia. Aos socorristas, ele não soube dar detalhes da dinâmica do acidente, dizendo apenas se lembrar do seu veículo rodando e, posteriormente, de ser retirado das ferragens por populares. O caso foi registrado na primeira delegacia de polícia de Paranaíba como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O motorista do rodotrem não sofreu ferimentos. O motorista do rodotrem não sofreu ferimentos. O motorista do rodotrem não sofreu ferimentos. O motorista do rodotrem não sofreu ferimentos.